Olha o Corinthians chegando de novo. Penalidade máxima. Lá vai ele. Olho no lance. É do Corinthians. Olha o Cazão. Olha o Cazão. Olha o Rivaldo. Olha o Viola. Vai meter o espeto. Olho no lance. É do Corinthians. O Cazão. Casa Grande. Olha o Macedo. E o Corinthians pode dar aquele lado com o Ranieri. Demorou para soltar. Olho no lance. É do Centro. Fuga. Deixou o Valdo na frente dele. Clareou do lado de Cazão. E o Zé Lias. Meu Deus do céu. A traumada. Opa. Penalte. Pensou o Ronaldo de frente para o crime. Prepara o Cidinho para a batida. De pé direito. Olho no lance. É do Centro. Cerezo. Guga. Olho no lance. É do Centro. do Centro. Meu Deus do Centro. Marçalinho. Olho no lance. É do Centro. Olha o Guga aqui dentro. Olho no lance. É do Centro. Guga. Com este resultado. Deixa eu ver essa jogada. Olho no lance. É do Corinthians. Casa Grande. E olha só o Casa Grande em final de carreira, mas fazendo gols e homenageando o amigo Serginho Chulapa, que era técnico do Santos. Eu já joguei várias vezes contra o Serginho, na época que ele era jogador. E isso aí ele fez várias vezes. Está perdendo de 1, 2 a 0 e lutar e conseguir virar o jogo. Você entendeu? Então eu acho, por isso que eu falei que é a cara do Serginho. E quem não conhecia o Serginho, você entendeu? Está conhecendo sem jogar contra. Você entendeu? Sem ter ele em campo de adversário, está conhecendo. Até o Pepe falou, eu vou sair, quem vai ficar é você. Aí de repente mudou alguma coisa. E graças a Deus ele chegou bem. Eu entrei e graças a Deus o time hoje está em quarto lugar, sabe? Eu simplesmente sou mais uma peça. Uma peça que transmite para eles alguma coisa, né?